Ocorreu nesta terça-feira na Assembleia Legislativa a primeira reunião da Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul. Abriu os trabalhos o deputado Neody Sareta e na sequência realizou a eleição para os cargos de presidente e vice do colegiado. Foram escolhidos o deputado Fernando Kreling para presidente, além do próprio deputado Neody Sareta como vice. Também compõem a comissão os deputados Matheus Cadorim, Mário Mota, Carlos Humberto, Ana Campagnolo e Marquito. Kreling está no segundo mandato como deputado estadual e é o atual líder do MDB. Com certeza a aproximação do parlamento catarinense com os outros parlamentos estaduais, com o parlamento nacional, é muito importante para que a gente acompanhe os programas, principalmente sociais, programas culturais e programas econômicos de livre mercado que já existem nesses estados e principalmente nos países que fazem parte do Mercosul, como é o caso do Paraguai, Argentina e Uruguai. Então Santa Catarina é um grande celeiro para os países, principalmente aqui da nossa América do Sul e nós queremos fomentar cada vez mais isso, mostrar para o país, mostrar para o mundo que Santa Catarina tem sim grandes qualidades e pode ser voltada para grandes incentivos no mundo afora. Obrigado. 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 Obrigado.